Pesado eu não posso sentir culpa, fui eu quem escolhi E nem que passem dez anos ou mais, é bonito dizer que não me arrepenho Se eu pudesse, se você pudesse voltaríamos atrás Se eu pudesse, se você pudesse voltaríamos atrás Se eu fizesse a lista de todos os enganos que eu acho que cometi Facilmente chegaríamos de volta aqui, depois de dar a volta ao mundo todo Veja bem o que eu acho, pode não ser exatamente o que você acha E algumas coisas podem parecer erradas E sempre que você esperar demais de mim, eu vou decepcionar E sempre que você esperar demais de mim, eu vou fazer o que eu sei fazer melhor Se eu pudesse, se você pudesse voltaríamos atrás Se eu pudesse, se você pudesse voltaríamos atrás Se eu pudesse, se você pudesse voltaríamos atrás Se eu pudesse, se você pudesse, se você pudesse voltaríamos atrás